Fala, férios! Let's Together! Mais um EVO na Motosprint, dessa vez Luva Revit. Faltava um exemplo luxo para você usar no seu dia a dia. Revit Chicane. Acompanhe esse review. Cores disponíveis na loja. Preta com detalhes em neon, preta com friso branco e a preta com os detalhes em vermelho. Aqui, refletivo. O que é o tesão dessa luva aqui? Sabe a Spitfire? É a Spitfire no cano curto. Então, para o dia a dia, alta proteção e conforto. Ela tem o couro bovino por cima e por baixo o couro de cabra, que é um couro mais maleável. Então, justamente onde você precisa ter esse movimento, você fica confortável. Tem também um outro tratamento de couro aqui, que é justamente para dar gripe na manopla. Você tem aqui a proteção em formato de colmeia. Então, isso aqui dissipa o impacto e também serve como um slider para não esmerilhar a sua mão. Então, aqui é o slider. Aqui é uma parte com reforço. Você tem reforço aqui também e no dedinho. Fecho por velcro. Um só. Aqui em cima também, uma espécie de PU reforçado aqui para proteger. Eu acho que, se eu não estiver enganado aqui, são as falanges. Seria isso, né? As falanges do dedo. Aqui para a proteção do metacarpo. É a mesma proteção da Spitfire, como eu mencionei. Só não tem a de baixo, que é a continuação. Justamente para facilitar o movimento urbano e ficar confortável a luva. Dois sliders na ponta dos dedos. E a costura dessa luva é dupla interna para também garantir o reforço. Então, é uma luva que é show de bola e protege muito. Tem até um reforço aqui por cima do dedão também. Concluindo mais um review, essa luva aqui, ela vem para somar. Eu me lembro de alguns meses que eu respondi na época, perguntando sobre luva para uso urbano. E eu indiquei a Revit Chevron. Essa luva saiu de linha. Essa no lugar, porém, muito superior. Por quê? Porque ela, eu comparo até com a Spitfire que eu uso na pista. Só que se você pegar a Jerez 3, que é a top da marca, também está com esse segmento de proteções. Então, aqui você tem uma luva Lux Extreme Protection, você gosta assim, né? Para você usar no seu cotidiano. Inclusive, se você gosta, eu sempre falo em alguns reviews, que aqui você tem uma etiquetinha que te ajuda nas informações. Então, o tipo de costura, as proteções e tal. Se você bater o olho de cara aqui, ela está falando que é para uma moto esportiva, que é para um clima quente. E, inclusive, a perfuração do couro, justamente para ajudar na transpiração. Então, fica aí uma opção bacana para você usar no seu dia a dia. Revit Chikane. Espero que vocês tenham gostado e aguardo o próximo review, senhores Let's Together Motosprint.